Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Fallout 4, galera vamos começar aqui a construção da nossa casa agora que eu sou o general aqui dos Mino Mino Temem, sei lá o nome, eu sou o general e eu mando nesse rolê então aqui a gente vai ter que gerar alguns recursos para os nossos habitantes, para que eles fiquem aqui e para que atraia novos habitantes, antes disso galerinha, uma dica para vocês que estão começando o jogo aqui no, eita, peraí, 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 cadê a tabela de vantagens aqui? galera, não é aconselhável você colocar, encher tudo uma habilidade só por que galera? existem algumas coisas, alguns pontos de habilidade que a gente pode conseguir de maneira diferente como por exemplo, aqui é onde o santuário, onde a gente começa, ali é onde tem as bancadas para a gente poder construir aqui é a nossa casa onde a gente começa o jogo galera, dá uma olhada nisso daqui, tá vendo aqui onde era o quarto do bebê? então, tem essa revista aqui, ó, eita, ó, essa revista, ó, você é especial se você pegar galera, você pode melhorar um tributo, um tributo, um atributo sem precisar de você ganhar XP, então você pode escolher algum desses aqui sem gastar pontos, entendeu? então, eu vou aumentar o meu aqui vou aumentar de carisma carisma que eu estou construindo aqui a nossa nossa casinha e eu preciso de mais habitantes na vila então, é... vamos começar a construir galera, eu ainda sei pouco aqui da construção você tem que vir na bancada aqui vermelha, tá pessoal? pra você construir aqui, olha só aqui nós temos a parte de estruturas primeiro galera, a gente pode desmontar praticamente tudo nisso daqui, quando a gente está nesse menu, ó por exemplo, ó tem esse barril aqui, ó a gente pode desmontar a gente ganha aço aqui a gente ganha borracha mais borracha tá vendo que dá pra gente desmontar tudo, ó tudo que está contornado amarelo a gente pode desmontar, ó aço de vez em quando até casa a gente desmonta aqui, ó o triciclo, ó a gente ganha aço e borracha desmontando ele aqui, ó o carro aço, ó as cercas também a gente ganha madeira, ó pode desmontar tudo tudo, quase tudo praticamente e tem essa casa lixosa aqui, ó ah, tem aqui, ó as coisas no chão madeira, ó madeira madeira é bom pra gente que a gente vai precisar construir a nossa casa ó aço, madeira, concreto e borracha aqui a gente desmonta muito e consegue liberar um espaço é onde a maioria das pessoas começam a construir a sua primeira casinha e é claro a gente vai começar a construir ali, ó pneu, pneu, pneu cerâmica cerâmica a gente precisa, galera cerâmica é muito bom borracha torra vamos dar só mais uma limpada aqui esses galhos menores não dá pra gente pegar a gente arranca as árvores até em pé aqui aço estação culinária não deixa, deixa a estação culinária ali aço mais madeira mais um pouquinho de madeira aço vamos lá começar então a construir o trem ali está tudo verde ó aqui galera temos aqui ó estamos na parte das estruturas e temos alguns itens que já são pré-fabricados por exemplo ó os pisos paredes opa estruturas de madeira ó paredes telhados escadas e miscelânea aqui com várias outras coisas cerca que a gente pode fazer tá vendo então vamos começar a construir aqui ele fala o que a gente precisa ó por exemplo ó paredes se eu apertar x aqui lá a gente vai usar 128 de madeira e 8 é 12 de madeira e 8 de aço vamos colocar aqui então tá vendo que ele já construiu ali eu preciso pegar as paredes né pra gente colocar mais pra trás oxe não dá pra colocar a paredinha ali não peraí que eu tô com o negócio errado são vários itens aqui que você pode construir madeiras piso piso telhados paredes eu não quero uma parede assim eu quero alongar o rolê ali não dá pra alongar até ali poxa dá pra fazer tipo uma mini varandinha aqui ó pode fazer uma tipo uma mini varanda a gente pode fazer isso aqui aqui ó a gente pode também pegar isso daqui queria uma parede reta aqui não colocar aqui nossa não tá bem torto tá bem torto vamos vamos desmontar isso daqui é desmonto 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 ah você ganha só metade se você fizer aqui ó você faz uma estrutura mais reforçada aqui ó aí ó pera só um minuto de volta aqui com o nosso planejamento é vamos pegar já a quina né aqui cadê aqui ó nossa quininha aqui pô like total vamos fechar aqui tem umas estruturas aqui que parece que são mais fortes ó essa daqui dá pra nem precisa de porta essa aqui é só de aço ó não é madeira e aço eu gostei dessas aqui ó bem bem rústica sai daí zeboçal aqui a gente põe a a quina né opa opa aí vamos já já colocar essa daqui aqui né vamos colocar a parede lá senão vai ficar tudo torto esse negócio não sei se vai dar pra conseguir colocar tudo ah dá pra girar aqui eu não sabia aí ó estamos com uma uma casa semi-pronta aqui é vamos acho que não precisa da gente fazer né vamos só tentar colocar então uma porta aqui eu acho que tem que ter aquela estrutura lá peraí tem aqui ó aí ó ó que bacana vamos colocar vamos ver aqui a porta agora não cadê a porta aqui ah lá agora dá pra colocar a porta ó aqui só muda a cor da porta vamos colocar uma porta branca não deixa essa porta aqui aberta e agora vamos cobrir né vamos colocar aqui o telhadinho ah galera é uma coisa que vocês tem que se atentar ali na parte de cima ó comida água defesa camas felicidade ali também tá diminuindo a gente tem que aumentar aquilo lá tá é peraí não a gente tem que aumentar aquilo lá por exemplo a gente tem que construir galera ó os recursos água ó negocinho pra a bomba de água esse daqui a gente coloca pra bombear a água pra gente opa pra aumentar ali os nossos recursos certo ó temos aqui de água ó eu preciso de 2 de energia ó eu não tenho 0 de energia ó produz 10 de água esse aqui produz 3 só que eu não preciso de energia então a gente precisa de energia pra construir umas coisas melhores vamos ver aqui recursos não não sei lá né não aqui ó energia geradores vamos ver o que a gente precisa fazer um gerador ó produz 5 produz 10 produz 3 esse daqui que produz 10 ó a gente precisa de engrenagem parafuso cobre alumínio material nuclear só tem ali borracha e também precisa de ciência isso eu já não consigo fazer aqui eu preciso de parafuso pra gerar esse daqui que produz 5 tá vendo vamos esse aqui eu também preciso de parafuso eu não consigo esse gerador será que o gerador tem que ficar do lado de fora né depois a gente faz uma casinha aqui protegendo ele vamos deixar nosso gerador aqui do lado de fora olha lá agora a gente tem 3 de energia conecta objetos que requerem energia a ela você construiu uma fonte de energia construiu alguma coisa que precise de energia tá ah não então esse rolê aqui tem que ir pro lado de dentro vamos ver o que que luz precisa de energia só que eu também preciso de um teto ah tá não não tá ele tá falando pra eu construir coisa que precisa de energia por exemplo recursos aqui ó isso daqui eu requer 2 de energia falta alguma coisa não ouço tiros nossa olha o bicho matando a barata ali ué mas será que eu tenho que colocar isso daqui na água esse bagulho tudo radioativo aqui ah não é ao limite mas eu posso construir isso daqui em vários é vários locais todas as vilas que tem aqui no jogo eu posso pegar pra construir será que isso daqui eu tenho que pôr na água vamos ver é ó tem que pôr na água pra gente bombear a água vou colocar aqui aí ó beleza agora ligue um fio do gerador ao objeto que precisa de energia anexei o fio ah que legal vamos lá então nossa senhora se eu soubesse agora cadê minha casa cadê a casa que eu tava construindo ah tá aqui poxa galera aqui não deu muito certo porque eu preciso de mais cobre pra poder chegar ao fio ali na bomba de água pra gente ter água aqui no nossa na nossa casinha então eu vou correr atrás também de fio de cobre na verdade outra coisa também que é um recurso vital pra gente é a comida então a gente pode fazer a nossa plantação aqui ó galera tá vendo eu tenho melão que dá pra gente plantar melão a gente vai plantar aqui nesse terreno fértil aqui ó um melãozinho a gente pode colocar uma espiguinha de milho aqui ó olha que beleza o que mais que a gente tem a gente tem pé de batate batate que eu furtei lá do maluco lá claro vamos colocar uns uns pés de batate aqui ó pé de batate pé de batate pé de batate eu tava lendo ali desculpem pé de batate pé de batate é agora eu não tenho mais algum tipo de olha lá um trabalhador eu deixo ali eu construí novos objetos que produzem comida os fazendeiros existentes irão automaticamente começar a trabalhar neles se a sua capacidade já não estiver no máximo é eu acho que não tá não eu acho que nós temos aqui agora estamos prosperando né galera então nós temos que construir eu não consegui também construir aqui um um tetra porque eu acho que eu coloquei as paredes erradas eu ainda vou verificar também galera outra dica importante é você se defender porque de vez em quando tem alguns invasores você precisa de torreta lá a gente precisa de óleo mais um óleo a gente consegue aumentar a nossa defesa aqui a gente precisa aumentar o nosso grau ali ó pra chegar no louco por armas e também tem as torretas mais é ferozes né que são essas aqui que a gente pode colocar tanto aqui no chão como construir quase com um mini prédio aqui e colocar as torretas é ah ali em cima certo tem armadilha também que a gente pode que que eu tirei isso aqui daqui deus põe aqui de volta aí vamos tentar colocar aquele gerador mais perto lá deixa eu ver colocar o fazer um trem insano aqui ó queria colocar o gerador lá perto da casa né pô trem d'água eu vou ter que desmontar esse rolê aqui eu tenho cobre não eu não tenho cobre eu vou ter que desmontar alguma coisa ali pra ligar o gerador de energia ali mas galera aqui a gente vai craftando vai desmontando várias coisas e vai construindo coisas novas esse aqui é o básico pra gente construir construir e fortificar a nossa base galera eu vou melhorando aqui a minha casinha e conforme eu vou construindo aprendendo mais coisas também eu trago aqui pra vocês eu vou tentar arrumar aqui vou tentar provavelmente no próximo vídeo vocês já vão ver essa casinha minha aqui com teto então galera esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado aqui começou agora a nossa prosperidade vamos ficar mais fortes com mais recursos e claro vamos conquistar novos lugares galera obrigado a você que está aqui me assistindo não esqueça de deixar aquele like e favorita no vídeo e se inscreva no canal valeu